De um lado, é claro, eu agradeço pelos bons resultados do último final de semana, mas também já quero aqui anunciar novas medidas para a próxima sexta, sábado, domingo e segunda. Primeiro, o feriado do dia do servidor, dia 28, nós estamos colocando para sexta-feira, dia 30. Para isso, com isso a gente tem também o feriado na segunda-feira, que é de finados. Nós teremos, então, sexta, sábado e domingo, também as mesmas operações, as operações que levam em conta quem desobedece ao decreto, às regras de proteção contra o coronavírus. Quem está com protocolo, obedecendo, seguindo as regras, seja um restaurante, um comércio, uma repartição pública, um supermercado, continua na mesma forma que está. Apenas quem não usa máscara, quem teima em dirigir alcoolizado, esse aqui é que a gente quer que a gente tenha uma solução, para evitar pressão sobre vagas de UTI. E, ao mesmo tempo, chamar a atenção para algumas regiões. Agradeço à Justiça Eleitoral pelas medidas adequadas na Regional de Saúde de São Raimundo Donado e Ueiras. Nos chama a atenção a região de saúde de Bom Jesus e a necessidade de termos também providências. Por quê? Porque o número de leitos, de ocupação de leitos, de adoecimento com leitos de UTI, cresceu muito.